Lição Bíblica 1, da Escola Dominical, Classe dos Adultos O tema desta aula O início da caminhada Texto Áureo Jesus respondeu e disse-lhe Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3 Verdade Prática O novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Leitura Bíblica em Classe, Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 8 Eu passo a ler E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos Como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito Necessário vos é nascer de novo O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Introdução Neste trimestre, estudaremos a jornada do cristão. Para iniciarmos os nossos estudos, temos o propósito de compreender o início, de nossa caminhada com Cristo, e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Conceituaremos também o novo nascimento, e o estudaremos, como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Finalmente, mostraremos a importância do Novo Testamento, no início dessa jornada de fé. Ponto 1 A caminhada com Cristo Sub.1 Compreendendo os dois caminhos Na história humana, temos dois caminhos. O da vida natural e o da vida com Cristo. Vida humana A primeira se inicia no momento do nosso nascimento natural. Ela poderá ser longa ou curta, mas não eterna. Essa trajetória humana é marcada pelas fases da infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Também é caracterizada, por dois momentos. O nascimento e a morte. É a esse tipo de jornada da vida que Jesus se refere quando diz O que é nascido da carne é carne. Vida com Cristo A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história, de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito. Nessa vida, há novos propósitos, novos pensamentos e novas esperanças. Afinal, nos tornamos um filho de Deus. Esse tipo de jornada de vida que Nosso Senhor se refere quando diz O que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, versículo 6 Sub.2 Os três companheiros da nossa caminhada Quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai, conforme Efésios 1, do versículo 3 ao 6. Agora somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Ele. Temos um relacionamento de Pai e Filho. Além do Pai, temos também o Seu Filho, como aquele que nos concede a vitória, contra o pecado, e toda a sorte de males, e por nos amar, nos concedeu a Sua vida, e nos conduz em segurança, para o Seu Reino Celestial. Finalmente, temos agora o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo como Nosso Auxiliador e Consolador, de acordo com João 14, versículo 26. Pelo intermédio dEle, Deus operou o milagre do novo nascimento, transformando a nossa natureza caída, e nos tornando em Seus legítimos filhos. Tudo isso significa nascer do Espírito, ou novo nascimento. No início do diálogo entre Jesus e Nicodemus, o termo, homem, se destaca. Esse substantivo masculino do grego, antropos, que significa, homem, tem um uso genérico no texto, e por isso, seu sentido inclui todos os seres humanos. Assim, o Senhor Jesus afirmou que Nicodemus precisava nascer de novo, um novo nascimento vindo diretamente do céu. Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos, porque todos pecaram. Nesse sentido, todo ser humano, precisa passar pelo processo de regeneração, experimentar uma ação divina no interior, ou seja, nascer de novo. Sub.2 A religião não faz nascer de novo. Nicodemus era um príncipe dos judeus. A inclusão do termo, fariseu no relato, evidencia que era um homem bem enraizado na religião judaica. Ele conhecia profundamente Deus, segundo a tradição monoteísta do judaísmo, os ensinos da lei e dos profetas, e a história do seu povo. Mas ao que se nota, sua tradição não oferecia o que sua alma precisava. Por isso Nicodemus foi ao encontro de Cristo, identificando nele, o real poder de Deus, conforme podemos comprovar nestas suas palavras. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Conhecendo bem o coração desse príncipe dos judeus, Jesus foi direto ao ponto. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Portanto, a nova vida que Nicodemus precisava, só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. Sub.3 O novo nascimento e seu processo A expressão, de novo, que significa, do céu, mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna, gerada por intermédio da palavra, vem de cima, de Deus, e de mais ninguém. Para explicar esse processo de nascer de novo, Nosso Senhor fez uso de dois termos. Água e Espírito Com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode-se referir à antiga lei, e simbolicamente, ao seu sentido. Ora, Nosso Senhor cumpriu a lei, de modo que ao falar da velha ordem, a representação da água era assegurada, mas por intermédio da nova ordem, a nova aliança, por meio da obra do Espírito Santo, a água iria jorrar para a vida eterna. Com o Espírito, Nosso Senhor faz o uso analógico do vento, do grego, pneuma, espírito, vento. Ninguém pode vê-lo nascer, nem para onde vai, mas pode senti-lo. Semelhantemente, a vida com Cristo se inicia pela regeneração, como obra do Espírito Santo, que transforma pessoas pela fé em Cristo. Esse processo é um milagre do alto, um mistério da fé. O conceito de Novo Testamento como escritura, é um processo gradual na vida da Igreja. No início, ele não era visto pela Igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia a diferença, entre a antiga aliança, a lei, e a nova aliança, o Evangelho, com o cumprimento pleno em Cristo. Esse entendimento, deriva das raízes bíblicas. Nesse contexto, a palavra, aliança, ganha relevância. Traduzida pela Septuaginta, da palavra grega, diateque, de acordo com Jeremias 31, versículo 31, ela tem o sentido de ordenação, dispensação e economia da salvação. Do latim, o termo, testamentum, traz essa mesma força descritiva do termo, diateque. Assim, do ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamentos, formam as escrituras sagradas do cristão. Sub ponto 2 O tema principal do Novo Testamento O tema central do Novo Testamento, é a pessoa de Jesus Cristo. Há diversos personagens apresentados nesse documento sagrado, mas todos ganham, relevância apenas quando estão relacionados à sombra de Nosso Senhor. Tudo se volta para a pessoa de Cristo, posto que seu ministério, tem uma ênfase salvífica, cujo interesse maior, é o de reconciliar o mundo com Deus. Sub ponto 3 A importância do Novo Testamento na caminhada do cristão O Antigo Testamento, tem grande importância para o povo de Deus. O Senhor Jesus o dividiu, evidenciando três categorias, que apontavam para a sua pessoa. Lei, profetas escritos, conforme Lucas 24, versículo 44. Contudo, o cristão deve começar sua jornada de fé, pelo Novo Testamento. Este documento sagrado, reflete o desenvolvimento da revelação divina, envolvendo a vida e o ministério de Nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus, a respeito da nossa salvação. No Antigo Testamento temos a promessa, no Novo, o seu cumprimento, conforme Hebreus 1, versículos 1 e 2. Nesse testamento, temos a consumação do plano do Pai, em Jesus, para que o ser humano fosse reconciliado com Ele, e iniciasse uma nova jornada de fé. Conclusão A jornada com Cristo tem início com o Novo Nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual, até o relacionamento perfeito com Jesus. Nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo, podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento, que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé está fundamentada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda Adriana Zanotto